Galera, sejam todos muito bem-vindos ao mundo sobrenatural de Minecraft. Galera, hoje a gente vai fazer um desafio. Hoje nós vamos tentar encontrar e matar o bicho papão. Você conhece o bicho papão, Kelvinho? Aham, ele fica no escuro. Sim, ele fica no escuro e ele aparece sempre quando a gente dorme. Ele pode aparecer debaixo da cama, dentro do armário, atrás da porta. Qualquer lugar que esteja escuro, ele pode aparecer. Só que ele é muito forte, ele é quase invencível, quase imortal. Ele sempre pega as criancinhas e leva não sei pra onde, pro mundo dele. Mas hoje a gente vai capturar e matar ele, porque ele nunca mais vai pegar nenhuma criança, né Kelvinho? É. E pra isso a gente pegou Lucky Block, olha só, Lucky Block rosa, pra gente tentar conseguir itens especiais e matar ele. A gente vai abrir as Lucky Blocks até anoitecer. E é o seguinte, galera, se vocês querem nos ajudar a matar o bicho papão de verdade aqui no Minecraft, você tem que deixar o gostei aqui e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né Kelvinho? Sim, like, 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 like. Like, like, like. E esse mundo é tão sobrenatural, porque olha só o que que acontece. Eu bati no porquinho e o porquinho quer me bater. Ele quer me assassinar. Ai meu Deus do céu, não me assassina, porquinho. Meu Deus, o que que é isso? Não, ai, ai, caraca, sai, porquinho. Ai, o que que tá acontecendo? Explosão, que explosão foi essa? Toma, 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 toma. Ai meu Lucky Block vai cair, Kelvinho, não, ai, porquinho. Eu fui morto por um porco. E o porco eu bebei também. Ai, não acredito nisso. Deixa eu pegar meus Lucky Block aqui. Bom, agora eles não tão mais com raiva de mim, mas vocês lembram do Minecraft sobrenatural onde os animais, eles matavam a gente? Ai. Kelvinho, vamos começar a abrir as Lucky Block pra ver se vai vir alguma coisa especial pra gente poder tentar matar esse bicho papão. Nossa, eu já consegui aqui um, eu consegui um, um arco. Bacia dourada do capiroto. Opa, obrigado Kelvinho. Pode pegar, pode pegar. Tá, papai, você tem esse bacia dourada do capiroto? Tenho duas só. Eu também tenho duas igual. Ai, não, meu Deus do céu. Ai, caracas. Que guest. Vou morrer, vou morrer. Que guest feio, hein. Vou morrer. Nossa, eu não acredito nisso. Que guest feio. Nossa, que guest estranho. Tá, galera, eu tive uma ideia muito boa que a gente precisa fazer agora. Vou colocar esse comando aqui e bang. Agora a gente não vai perder os itens. Meu Deus, o que que é isso? Pega, pega Kelvinho. Olha o bicho papão. Kelvinho. Que? Como é que o bicho papão apareceu aqui? Esse não é o bicho papão de verdade, Kelvinho. Ai, peguei. Morreu. Morri de novo. Nossa, ele quer pegar você. Esse não é o bicho papão de verdade. Tá, Kelvinho. Todos os seus lookblocks. Vem cá. Sai daqui. Sai de perto desses monstros aí. Meu Deus do céu. Ele tá atacando bola de fogo em nós. Vem mais pra cá. Vamos mais pra cá porque ele tá muito difícil. Parece ser de verdade porque... Nossa, ele tá atirando ainda. Corre, 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 corre. Vem mais longe possível. Porque tava tudo escuro. Tá escuro? É. Aí o bicho papão apareceu. Ele tá lá ainda, sabia? Ai. Ai. Eita, consegui aqui uma armadura. Deixa eu ver. Diamante. Essa armadura não é muito boa, não. Não. E agora que... Ah, um monte de burro. Meu Deus do céu. Isso não é muito bom. Ai, meu Deus. Burro. Que burro. Um esqueleto. Nossa, Kelvinho. Eu acho que a gente não vai conseguir coisas tão boas. Nossa, eu consegui... Opa. É. Esse aqui dá pra usar como arma. Olha só. Deixa eu ver. Nossa, olha o esqueleto. Que doido. Esqueleto preto doido, hein? Ah, mano. Não tem nada de bom. Ai, Kelvinho. Kelvinho, você sai de perto de mim que você tá dando muito azar. Meu Deus do céu. Eu vou com a maçã dourada, mas... Kelvinho, tô. Você tem maçã dourada? Não. Tô. Deixa eu ver. O que é isso? Um monte de passarinho. Como assim? Ai, meu Deus. Um monte de ovelha. Nossa, Kelvinho. Eu acho que a gente nunca vai conseguir matar o bicho papão com esse tipo de ídios aqui. Eu também. Opa. Meu Deus. Como é que a gente mata com bolo? Opa. Consegui coisas aqui, hein, Kelvinho. Deixa eu ver. Opa. Uma armadura. Kelvinho, você tá me roubando? Não. Você roubou minha armadura, Kelvinho. Por que você fez isso? Eu não gostei disso, não, Kelvinho. Eu tô triste com você. Tá bom, tá bom. Não, pode ficar, vai. Depois a gente divide tudo, beleza? Tá. Então vai. O village. Cadê o village? Ele tem o que pra vender? Deixa eu colocar esse bolo no chão, pelo menos a gente pode depois. Nada de bom. Mais um bolinho. Mais outro bolinho. Nada de bom, papai. Oi? Nada de bom. Sério? Ah. Galera, tá vindo tudo. Só coisa ruim, só coisa ruim mesmo. E o bicho papão é muito forte. Acho que a gente não vai conseguir matar ele com isso. Só um peixe matando? Só o quê? Só um peixe. Eu tenho um peixe aqui. Se ele é que... Nossa, esse peixe é muito forte. Sério? Nossa, que monte de bruxa, Kelvinho. Mata elas. Eu tenho um peixe muito forte aqui na mão. Eu tenho uma espada bem forte. O que é isso? Eu tô preso. Por que eu tô preso? Eu vou morrer. Nossa, eu tô preso. Nossa, o bicho pap... Kelvinho, eu fui morto pelo bicho papão. Não sei como. Eu fiquei preso em algum lugar. Porque eu nem sei onde. Nossa, o que que tem aqui? O que que é isso? Nada. Nossa, mano. Tá cheio de janker ali. Ai, caraca. Nossa. Olha esse Kruiper aqui. Morre, Kruiper. Eu morro de você também. Sai fora daqui. Meu, que bizarro. Olha esse daqui. Meu Deus do céu. Toma. Eu ganhei o Kruiper. Você ganhou mais o Kruiper? Uhum. Boa, Kelvinho. Tá, eu tô quebrando as minhas aqui, mas... Eu ganhei esse Kruiper aqui. Não tá vindo nada de bom, não. Olha, pai. Diamante, ferro e um monte de coisa legal, Kelvinho. Kelvinho, eu tô vendo que você tá me roubando, tá? Isso não é uma coisa boa. Ai, caramba. Papai, eu ganhei esse Kruiper. Ai, tô. Sai fora. Nossa senhora. Kelvinho, olha só. As ovelhas estão atacando a bruxa. Que bizarro. Uau. Isso é muito bizarro, sério. Tá, tudo bem, galera. Eu consegui, deixa eu ver. Que risco. Eu consegui aqui uns ferros. Eu posso deixar as Lucky Blocks um pouquinho melhor. Direito. Isso, boa. Elas ficam um pouquinho melhor. Deixa eu colocar... Acho que assim tá bom. Vamos pegar e já vamos abrir. Ah não, gelo. Como assim? Eu não quero gelo. Nossa. Mata a bruxa, vai. Mata a bruxa. Ui. Morri. Toma a bruxa. Pronto, matei. Meu Deus, o que tá vindo aqui? Ai, caracas. Corre, Kelvinho. É melhor a gente ir pra lá. Por quê? Porque... Ó, tá vindo aí o bichão aí, ó. Tá vendo? Ó, corre mesmo. Ai. Ué, esse village hero aqui, ele não vende nada de bom mesmo? Não. Hum... Pera, ele vende a picareta, pelo menos, né? É, né? Essa picareta parece ser da boa. Se eu tivesse flecha... Eu morri. Morreu de novo? Uhum. Se eu tivesse flecha, eu conseguiria acertar esses bichos aqui, mas eu não tenho flecha, então... Eu ganhei um arco. Se eu tivesse minha flecha, eu ia acertar também. Hum... Você ganhou um arco também? Uhum. Ai. Sai daqui, bichão. Essa é a mais forte. Tenho mais outra aqui, pico. Vamos ver. Ah, não. Só veio esse bloquinho aqui, mas tudo bem. Depois eu deixo a Lucky Block com 100% de sorte. Nossa, galera. Ai, meu Deus. Olha só. Toma. Uhum. Ai, não. Não quero esses blocos aqui, não. Pera aí. Esse fruto aqui dá pra comer. Joga esse aqui fora, esse aqui fora, esse aqui fora. O que mais? Eu posso jogar fora esse aqui também. Tenho uma espada, mas eu tenho uma coisinha melhor. Só que... Galera, olha só. O que será? Deixa eu comer esse aqui. Será que dá algum efeito? Ah, não deu nenhum efeito? Ele fazia o teletransportar, mas matou um pouquinho da minha fome. O que aconteceu, Calvin? Nada de bom. Nada de bom? Não. Tá, mas agora deixa eu pegar esse aqui. Isso. 80%. E se eu colocar 100% de sorte, vai ficar bom, muito bom. Vamos colocar 100%. Isso. Mais outra. Vamos deixar 100%. Galera, eu tenho um monte de Lucky Block ainda. Olha só. Ué? Ué. Não tá dando? Tá dando? Bugou, bugou. Ah, não. Voltou. Pronto. Tá. Opa! Pera aí. O que que é isso aqui? Uma botinha. Nossa! Botinha tá boa. Nossa, eu fiquei com super speed, Calvinho. Uau. Uau! Que da hora. Tá. Que isso? O que que foi? O ovelhinho tá me atacando. Nossa, consegui com umas flechas. Olha isso! E agora... Olha isso! O que tá acontecendo? Olha isso! Opa! Consegui uma calça. Eu tô moando. Tô morrendo. Ah, não! Levitação! Alguma coisa me bateu. Eu tô levitando, Calvin. Ah, tô morrendo. Sério? Tô morrendo. E morreu. Nossa senhora! E morreu. Olha a minha flecha que da hora. Sai! Sai! Ai, caramba! Sai! Morre! Eu ganhei uma picareta. Morre! Meu Deus, me matou! Slenderman! O quê? Tava escrito Slenderman. Não Enderman. Deixa eu ver se... É sério isso. Ai, caramba! É Enderman. É o Enderman, mas tava escrito Slenderman ou eu tô sonhando? Acho que você tava sonhando. É. Eu acho que eu tô sonhando, Calvin. Nossa, eu tô muito rápido. Mas, Calvin. O quê? Eu ainda não consegui nada de bom. Você conseguiu alguma coisa de bom? Não. Tá muito ruim pra mim. Nossa, ele tá atrás de mim ainda. Tendo ideia! Ele tá atrás de mim ainda. Calvin foi explodido. Toma. Morre! Morre! Nossa, matei boa. Vou matar mais esse aqui. Nossa! Morre! Caramba! Corre dele! Nossa Senhora! É uma luta de... Super rápido. Mais rápido. Nossa, matei ele. Boa. Mas que eu tenho uma risadinha muito, muito bizarra. Cadê? Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Eu ganhei o Ender Pearl. Nossa, eu fiquei forte. Peraí, se eu colocar isso, isso... 40%. Ah, não. Não começa, Alvena. Não começa. Oi, sai daqui. Não gosto de vocês. Não começa, não. Toma. Toma essa. Cadê? Aqui, ó. 40%. Mas, galera, eu acho melhor deixar 100%. Então, eu vou aproveitar e vamos deixar 100%. Isso, boa. 80%. Toma! 40%. Que isso? 40%. Tá bom. Que isso? Que bizarro! Tá escutando? Aham. Tá. Essa aqui tá 80%, 80%, 40%. Galera, eu vou tentar deixar pelo menos todas que eu tiver aqui... Toma! Com 80%, todas que eu vou usar pra gente poder pegar itens bons. Porque não tá vindo nada de legal. Ah, mano. Ai, caraca. Que que é isso? Quem quer uma vara de pescar? Fala pra mim. Ih. Uma TNT que dá... Não sei lá, coisa que dá de dano nessa TNT aqui. Deixa eu ver aqui. Outro dele, mano. Morre. Morre. Que isso, velho? Mano. Oi. Kelvin. Que? É muito bizarro o Enderman. Ele... Ele... Ele mexe os braços muito estranho. Parece, sei lá. Parece o Slenderman. De verdade. Uau. O que que vai vir? Um monte de golem! Beleza. O golem pode nos ajudar, Kelvin. Sabia? É, bebo, né? Ah... Não tenho mais... Tá. Se eu usar esse aqui, posso deixar com 100%. Boa, garoto. Coloca aqui. Cadê? Ai, socorro. Opa. Ah, mano. Não vem nada de bom. Não! Tá. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora. Vou jogar fora... Ah... Esse aqui. Vou guardar isso tudo aqui. Uma botinha. Talvez o que eu precise. Jogar fora isso. Talvez o que eu precise disso também. Jogar fora. O que mais? Essa comida aqui. Isso aqui. Vou ficar com um pouquinho de comida, né? Porque vai ser necessariamente necessário. Mas vamos colocar outra aqui. E... Vamos deixar com mais 100%, galera. Mais outra. E... Mais outra. Ah, não dá? Acabou. Pronto. Ok. Vamos abrir agora. Outro arco, mano! Peraí. Esse arco aqui é um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada, tá? Deixa esse arco aqui. Agora vamos abrir essa outra look block. Kelvinho, você conseguiu algum item bom? Não. Você também não. Tá bem triste, né? Tô muito triste. Tá, mas... Nem a armadura direita eu consegui. Ai, 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 ai. Ué? Não veio nada? Não veio nada no look block? Como assim? Meu Deus! 300 milhões de queda de altura. Calma aí, deixa eu comer aqui. Sai daqui, bichinho. Sai. Isso, boa. Boa, boa, golem. Deixa eu pegar aqui. Vamos quebrar. Nada de bom. Tá, deixa eu ir pra cá, porque ali tá me atrapalhando. Eita! O que que é isso? Meu Deus! Melhor eu quebrar isso aqui. Ui, ui. Não dá pra quebrar. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O que que tem aqui? Ai, morri! Eu morri, Kelvinho. Sério? Tem alguma coisa lá ali dentro, olha só. Tem um baú lá, mas... Vou terminar de abrir o look block. Quantos look blocks você tem? Eu tenho ainda bastante. Tem bastante? Vamos abrir tudo rapidão, pra gente poder conseguir itens melhores. Eu ainda tenho 30. Eu já tenho uma espada boa. Sério? Uhum. Não tenho nenhuma espada boa. Eu tenho. Jogos de fora. Sai, sai, sai. Sai fora. Já tive uma ideia. Vou abrir assim, ó. Vou colocar um monte e vou abrir. Ui, quebra. Nossa, mano. De noite é muito ruim. Que isso? Que monte de... Que que é isso? Ai, não. Ui, meu Deus. Eu não sei o que é mais perigoso. Esses monstros da look block. Oh, oh, oh. Ai, caracas. Ô, bicho papão. Meu Deus do céu. Você tem armadura boa, Kelvinho? Uh, não. Eu também não. Eu não tenho armadura nenhuma boa. Ai, corre. Oi. Que que é isso aqui? Eu ganhei o meu arco flecha. Atenção 3. Ai. Lock, puxa? Lock, puxa boa, Kelvinho. Sério? Uhum. Eu ganhei uma espada. Uma espada. Aqui, aqui. Ai. A pessoa que ia me pegar, né? Comida. Ok. Joga isso aqui fora que eu tô precisando. Sai fora. Ninguém vai me pegar, não. Deixa eu comer, galera. Tô morrendo de fome. Não quero mais morrer. Nossa, tá cheio de monstros pra todo lado. Aí tá, Kelvinho. Tá. Não. Não? Pra mim tá cheio de monstros pra todo lado. Só preciso de um capacete. Ai, caracas. Eu não tenho... Eu posso conseguir um capacete. Ô, eu ganhei uma bota bem rápido. Ganhei o quê? Eu ganhei uma bota bem rápido. Ai, ai. Que isso? Ai, ah. Você que tá tirando flash em mim, Kelvinho? Não. Ué, tinha alguma coisa tirando flash em mim. Opa, XP. O que que vai vir? Ué, não veio nada de bom? Tá. Eu tenho mais 23 Lucky Blocks ainda, Kelvinho. E você tem quantas? Ai, mano. Só veio outro vídeo. Não. Já acabou. Acabou? Aham. Eu ainda não acabou. Tá, eu vou terminar de abrir. Mas onde você tá? Eu tô aqui pegando sorte. Pegando sorte? Tá bom. Aham. Ai, caracas, mano. Morri com uma explosão só. Eu tô... Ainda bem que eu tô super rápido. E parece que é inquebrável a minha bota. A minha espada é muita força. Tem alguma coisa atirando flash muito rápido aqui. E morreu. Esse bichão aqui, ó. Toma. Toma. Eu tô muito rápido. Toma. Morreu. Até o arco flecha, tá? Arco flecha? Aham. Eu também tenho. Ah, mas eu não tô achando mais nada de bom. Nada, 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 nada. Essa Lucky Block aqui é terrível. Ela é muito, muito ruim mesmo. É ruim. Vou jogar esse aqui. Agora eu ganhei. Eu ganhei. Nossa senhora. Veio um monte de esqueleto. Eu, eu. Arco de 100%. 100%. Arco 100%? Aham. Meu Deus. Vai acontecer algo muito... Nossa. Nasceu um BB Steve. Espada de 100%. Eu não tenho certeza, mas parece que... O que que eu posso pegar? Qual que eu pego? Joga isso aqui fora. Aqui a ação. Qual que é melhor? Será que essa espada é boa? Meu Deus. Morre. Nossa. Só com hit. Beleza. Só preciso de uma armadura melhor agora. Au. Que fofo. Caracas, mano. Que bizarro, Kelvinho. Sério. Eu tô muito, muito, muito fraco. Eu tô muito forte. Mentira. Sério? Aham. Tá muito forte mesmo? Sim. Ai, não. Meu Deus. Tô levitando. Ferrou muito. Agora, agora se eu fazer isso aqui, eu vou ficar muito mais forte ainda. Muito mais forte? Vem aqui comigo, Kelvinho. Eu tenho um monte de Lucky Block ainda e eu consegui mais um monte de Lucky Block. Sério? Eu quero. Vem aqui que eu vou colocar no chão pra gente abrir. Onde que você tá? Aqui, ó. Você passou do meu lado aqui, ó. Eu aqui, ó. Kelvinho, vem aqui pra cá. Você tá rápido também? Eu tô muito rápido. Então, beleza. Vamos sair fora daqui que aqui tá muito difícil. Tá cheio de monstro. É. Papai. Oi. Aí depois, quando a gente for matar o bicho pra pão... Meu Deus. O que aconteceu aqui? Tá pegando fogo em todo lugar. Eu... Eu... Fica perto de mim. Eu tenho alguma coisa. Olha ali. Olha aqui, ó. Ai, o que é isso? Morri. Que porcaria foi essa, Kelvinho? Que pressa? Como é que ele consegue fazer uma esposa dessa? De onde tá vindo flecha que eu não tô vendo? Tá. Então, vou... Me dá logo. Me dá logo. Eu não tô vendo onde tá... Ah, tá. Aqui, ó. Nossa! Eles atiram a flecha de 10km de distância. Ô, louco. Que isso? Vamos matar esses bichão aqui que ele tá pensando o quê? Que é a nós que manda. É. Cadê? Aqui tem mais? Vai. De onde eles tão atirando? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Nossa! Onde eles tão longe atirando e flechando a gente? Eu não sei. Vamos pegar eles, Kelvinho. Que aqui não tem vez pra vocês, não. Seus bichatos. Seu bicho... Pronto, Kelvinho. Pode vir aqui. Tá. Oi. Toma. Ó. Já vai quebrando aí. Pode ir quebrando. Nossa, eu tô muito rápido. Ai, esse aqui é muito ruim. Esse aqui é muito ruim. Esse aqui é muito ruim. O quê? Esse aqui. Nossa, meu Deus. Eu tô com lentidão. Tá, mas isso aqui morre, morre, morre. O que é isso? Mata esse bicho. Ai, meu Deus. O que é isso? Te matou, Kelvinho? Aham. Ai, meu Deus. Ele é muito forte. Matei. Boa. Ah, caracas. Deixa eu correr aqui que eu tô... Que eu tô sem vida. Isso, boa. Eu não sei onde que é o lugar agora. É aqui perto do rio, Kelvinho. Ah, que boa. Ui. Toma. Nossa, mano. O Creeper é muito... Morre. Tô lento de novo. Muito forte, o Creeper. Meu Deus. O que é isso, Kelvin? Eu sei. Não conseguiu quebrar. Tô lento ainda. Morre. Morre. Ui. Meu Deus. Sério. A gente nunca vai conseguir. Meu Deus. Eu consigo. Tô sendo atacado por todos os lados. Por que 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 tá me atacando aqui? Ah, ferro só. Não quero ferro. Ó, esqueleto. Toma. Morre. Toma. Nossa senhora. Que difícil. Toma. O que é isso aqui, mano? Ai, sai. Tô quase morrendo, Kelvinho. Ai, tem outro Creeper aí. Cuidado, Kelvinho. Cuidado. Oh, my gosh. Meu Deus. Tô preso. Sério. Boa. Deixa eu comer. Come. Ai, meu Deus. Acabou o look block? Eu tenho mais 21, Kelvinho. Só que eu não consigo usar porque eu tô tomando flechado em todo lugar. Ai, fica de dia. Ó, tá vendo a flecha? Tá ouvindo? Aham. Vem daqui, ó. Tá aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Cotrei um. Opa. Enganei o bobo na casca do ovo. Opa. Opa. Ai, tô muito rápido. Opa. Que isso, mano? É o C? Aham. Nossa, eu tô preso aqui. Nossa, eu tô lento ainda, Kelvinho. Meu cansaço ainda vai demorar muito tempo. Desculpa, vai. Quem tá me batendo? Vamos lá. Não! Quase que eu morro. Fiquei com pouquíssima vida. Eu tô precisando de um capacete. Kelvinho, você tem madeira aí, por acaso? Eu tenho um capacete, se quiser. Tem capacete? Me derruma um capacete. Eu tô precisando. Ai, mas tem que... Mas isso... Ah, eu vou... No último que eu tive é tudo. Tá, beleza. Nossa, mas por que tá pegando fogo desse lado também? Papai, fica aqui. Nossa Senhora! Eu quero me dar no seu lado. Tem dois Creepers vindo aqui, ó. Oi. Oi. Ai, toma. Nossa Senhora! Boa. É meu arco. Nossa, seu arco é muito bom, Kelvinho. Na moral. Pega o Creeper. Toma. Boa. Ui, toma. Ai, caraca! Desculpa, papai. É meu arco. Kelvinho, meu Deus do céu. Quase você matou. Fiquei com muita pouca vida. Olha, papai. Hum? Que bizarro. Tá, Kelvinho. É... Joga aí pra mim um capacete que eu tô precisando. Tá. Ainda bem, ficou de dia. Agora vai ser melhor. Cadê o capacete? Aí, boa. Tá. Agora tem mais umas Lucky Blocks pra quebrar. Deixa eu jogar fora umas coisinhas aqui que eu não tô precisando. Eu também. Isso aqui também eu quero. Não. Eu não quero nenhum. E o que mais? Isso aqui também eu não quero. Arco eu vou precisar, mas... Isso aqui também eu não quero. Isso aqui também eu não quero. Beleza. Tem mais umas Lucky Blocks aqui, Kelvinho. Que isso? Que isso? Crazy Creeper. Cuidado com o Crazy Creeper. Nossa, ele é tipo um boss. Toma, seu cara de peixe. Meu Deus do céu. Sério. Que Creeper forte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Meu Deus. Ficou de noite de novo. Mentira. Sério? Sim. Ah, não acredito que ficou de noite de novo. Você duvida? Ah, não. Ferrou a vida. Vou quebrar tudo logo isso aqui. Eu vou quebrar. Toma, Kelvin. Quebra tudo isso aí. Meu Deus do céu. Ganhei a bola. Ai, caramba. Sai daqui. Ah, que ruim. Quebra. O que é isso? Quebra. Viu umas poções aqui, Kelvinho. Você pegou a poção? Resistência ao fogo. Ai, que chato esse lobo. Eu vou matar tudo aqui. Meu Deus. Agora ferrou muito. Eu acho que a gente nunca vai conseguir matar o bicho papão desse jeito, Kelvinho. Nunca mais. Que isso? Essa Lucky Block aqui é muito do Capiroto. Meu Deus do céu. Você quebrou tudo aí já? Não. Tem mais uma Lucky Block só. Ah, não veio nada de bom também. Agora tá na hora de eu ficar muito mais forte ainda. Já quebrou tudo? Aham. Eita. Kelvinho, eu acho que a gente tá muito ferrado. Muito ferrado mesmo. Muito ferrado demais. Ixi, vai. Não vai dar nem o cheiro. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nada. Bom, eu tenho uma roupa aqui. Eu achei mais Block Block. Cadê você? Eu tenho 10. Eu não tô vendo você. Onde você tá? Aqui é o espelho. Pera, para, para. Aqui é o que que eu... Kelvinho. O quê? Quantas você tem? 10. Coloca aí tudo, então. Cuidado, atrás de você, Kelvinho. Ai, meu Deus. Nada. Odeia aí. Eu vou quebrar. Nada. Nada. Ai, meu Deus. Nada. Um bem. Um bem. Tô quase morrendo, Kelvinho. Eu também tô. Ai, caraca. Então tá, Kelvinho. Vem aqui comigo. É a hora da gente ir atrás dele. Mas eu acho que a gente não vai conseguir matar ele do jeito que a gente tá. Vai sim. Vai? Eu tenho um arco aqui, ó. Vou tentar usar. Olha isso. Ai. Toma. Papai, fica perto de mim. Vem aqui, Kelvinho. Pra gente encontrar ele, vai ser sendo escurão, né? Papai. Oi. Pera aí. Fica perto de mim primeiro. Cuidado, Kelvinho. Ai. Vem aqui. O que foi? O que que é isso? Boa, pai. Agora você está muito forte. Ai. O que que era isso, mano? Meu Deus. Eu tô com muito de coisa. Eu morri. E ainda tô com... Ai, meu Deus do céu. Só tô com resistência agora, Kelvinho. Eu também. Tá. Beleza. Vambora lá. Vem com comida aqui. E vamos lá, então. Que é o único jeito de tentar fazer isso. Não tem como. É. Vem pra cá. Parece que tá meio claro, não tá? Pra você. Aham. Que estranho. Tá, vamos nessa caverna aqui. Gente, vamos tentar matá-lo. Vem. Ai, caracas. Aparece? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Se ficar tudo escuro, bate nele, Kelvinho. Bate nele. Ai, ai. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu morri. Ele tava na minha frente. Tá bem. Vamos tentar mais uma vez. Cadê você? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra cá. Vamos lá. Por aqui. Que isso? Olha isso. Laranja esse aqui? Que bizarro. Que berraro. Deixa eu ver o que é isso. Que isso? Oi? Vem aqui, opa. Que subesse? Cadê você, Kelvinho? Tô aqui. Aqui onde? Que eu não tô te vendo. Atrás de você. Ah, tá. Vem cá, Kelvinho. Foi aqui que... Ó. Aqui a gente pode encontrar ele. Se ficar seu... Cara de bunda. Aqui tem espaço pra gente correr, Kelvinho. Ele vai aparecer, ó. Corre. Vai correndo pra um lado e correndo pro outro. Ele vai aparecer. Ai. Usa sua speed. Usa sua speed. Ai, não tem como. Ai. Impossível matar ele. É mesmo. Não tem como. Caracas. Vou tentar mais uma vez. Mas eu não consegui nem acertar. Mas se a gente conseguir acertar uma nele, eu acho que a gente mata, hein? Vamos ver. Serei. Eu... 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 Eu tenho arco. Você tem arco? É verdade. Eu vou tentar usar o arco também, porque eu também tenho. Só que o meu arco, ele tira muito devagar. Papai. Fica longe de mim, Kelvinho. Vem. Cadê você? Sabe por quê? Tá. Você vê ele e você atira nele. Isso. Aham. É. Boa, Kelvinho. Boa estratégia. Vai. Ai. Ele... Ai. Ai. Ele tá por aqui. Você viu ele? Eu não consegui. Ele ficou visível. Você viu ele? Não. Ele desapareceu. Então vai lá, Kelvinho. Agora vai você que eu quero ver ele. Tá bom. Vai lá você. Agora você. Vai lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Não tô vendo. Não tô vendo. O que? Tô? Eu só tô ouvindo barulho. Ai. Acabei de ver ele. Meu Deus. Impossível. Kelvin. Ele tem uma proteção. Ele tá vendo atrás de mim. Ai. Caraca. Sumiu. Uau. Ele é muito assustador, Kelvin. Sério. Agora você quer ver o bicho papão? Nossa, galera. Ele é invencível. Não tem como. Não tem como matar ele. Vamos tentar mais uma vez, Kelvinho. Ai, caracas. Cadê? Cadê? Não, não, não. Não posso. Não posso. Cadê ele? Aqui tá claro. Ele não vai me pegar. E aqui? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que ele é rápido. Ai. Eu vou... Será que eu consigo fugir? Fugir? Ele não apareceu. Eu fugi dele, Kelvinho. Tá vendo ele? Não. Eu consegui fugir dele. Oi. Oi. Ai, ele aqui. Galera, é impossível matar ele. Sério. Impossível matar ele. Ai. A gente vai precisar de item mais forte pra tentar matar ele. Pra ele não matar a gente só com hit, né, Kelvinho? É. Galera, comenta aí. Dê uma ideia. O que a gente faz pra matar o bicho papão. Corri. Que o Kelvinho já era. Que o Kelvinho já era. 2.